Música Fala rapazes, galera beleza? Wolfe X3 e vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui na nossa série Que vocês estavam com saudade Que eu fiquei, mano, dois dias sem postar E vocês já estavam quase me matando E eu trouxe a Bibi, eu acho Oi, gente, aqui é Bibi É choro? Oi, gente, tudo bom com vocês? É nóis É choro, Bibi? Não, hoje vai ser choro pra você, Wolfe Ai, Bibi, eu só não me engano, a Bibi ganhou na última vez Não, eu ganhei a primeira Aí a segunda você ganhou Foi o choro Foi o choro Foi o choro Bom, galera, como que funciona? A gente tem um computador cheio de pokémons E a Bibi vai falar Ah, Wolfe, pega o primeiro Pega o segundo Pega o terceiro Aí eu vou fazer a minha equipe Depois a gente vai batalhar Beleza? Bom, Bibi, você quer começar pegando? Falando? Quer começar fazendo o quê, Bibi? Eu quero pegar Então pega Vai, Bibi Pega o primeiro Primeiro? Pega o segundo Segundo Ó Ó, ela nem sabe, tá ligado? Ó, não, eu conheço o nome já É choro? É choro Pega o último Último Pega o primeiro da última fila Primeiro da última fila Falta um dois, né? Falta Pega o primeiro da fila do meio Primeiro da fila do meio E pega o último da primeira fileira Último da primeira fileira Tá, peguei Tá Tô sentindo o choro da Bibi Já vai, Bibi, fala Ah, o terceiro Sexto Décimo Seis, sete, oito, nove Meu Deus, que time horrível Primeiro Meu Deus, não bota nenhum Seis Seis já foi, idiota Já foi? Uhum Sete Obrigado, esse daqui tá bom Hum, mais um Segundo É, galera Vai ter que ser esse daqui que vai me salvar Vai ter que ser essa fera aqui pra me salvar Acho que não Porque eu peguei bonzinhos, hein? Então vai, vamos lá, Bibi Cadê você? Vai Vamos lá, Bibi, vai Vai Mostra Ela pegou ela Ela pegou ela ali Deixa eu ver O que eu tenho aqui Chora pro meu Snorlax, vai É que ele vai me matar com um hit, eu acho Chora pro meu Snorlax, vai Vai, Ambro Vai, Ambro Eu confio em você Chora pro meu Snorlax Vai, Ambro Vai, Ambro Ah, mas ele não tem nenhum ataque, velho Ele Resetou a vida? Não Vai Ah, mas ele não tem nenhum ataque Eu sou muito bom Eu sou muito bom Não tem como Ele não tem nenhum ataque Ele não tem nenhum ataque Ele não tem nenhum ataque Chora pra mim Ele não tem nenhum ataque Mano, o senhor tá resetando vida, velho Tá Beleza Ai, vamos parar de brincar, vai Chora, Elf Mano, eu sou muito boa Ih Ih Ah, mano Ela sabe agora até recuperar a vida do Pokémon dela Pior que eu não sei, velho Não sei o que eu fiz Meu Deus Vai, Bibi Boa 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 Mano, é sério isso? Vai Vai, Raikwaza Vai, Raikwaza Não Boa, Raikwaza Boa Matou esse Caraca de Pokémon Pega meu Mewtwo, vai Meu Deus Ela tem um Mewtwo Meu Deus Meu Deus Pega meu Mewtwo Ai, caçamba Beleza, 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 beleza Ai, caraca Foi Vaso, Fon Vai, vai, Scizor Vai, Scizor Boa, Scizor Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Caraca Vai, Scizor Water Gun Vai, Blastoise Ah, não Não, não, não Caraca, que horrível Vai, vai, vai Boa, Blastoise Boa, boa, boa Boa Tá ligado Você está morta, né? Não Mano, eu tenho um lendário no meu time Um Você tem uns quatro já Tá Tá, então pega o meu Charizard, vai Pega esse Water Gun na sua cara, vai Vai, vai, Blastoise O Water Gun na cara dela, vai Nossa Meu Deus Meu Deus Esse cara é forte que você tem? Não sou Ah, não Vai, Onyx Vai, Onyx Vai, Onyx Vai, Onyx Nossa Nossa Olha o choro Meu Deus Olha o choro Choro mesmo Já estou ouvindo Nossa, olha a minhoca Olha ele balançando Olha ele balançando legal a minhoca Olha como ele vai Olha como ele vai Meu Deus, ela mandou um Metagross Ela mandou um Metagross contra mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, Onyx Eu não sei qual o ataque usar, velho Vai, Onyx Vai, Onyx Vai, Onyx Meu Deus Ó Vai, Onyx Vai, Onyx Nossa Nossa É esse mesmo Meu Deus O que ela está usando? Meu Deus É esse mesmo Meu Deus Chora Chora, Ofon Ai, cara Thunderfeng, vai Eu vou tatuar esse Pokémon na minha perna Não sabe, bebê, bebê Sério? Uhum O Arcanine Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, Arcanine Nunca te pedi nada Vai Não Vai, 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 vai a canaí Não, não, não Vai a canaí, vai a canaí Ela tem mais um? Tem mais um Ela tem um dragonair, ela tem um dragonair Ela tem um dragonair, ela tem um dragonair Eu vou entrar em depressão Chora, 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 po Chora, po Chora Ela tem um dragonair Calma Mitei Bang, bang, bang Você tem mais um, né? Eu tenho mais alguns aqui, hein? Caraca, o ovo, sério? Não sou ele Você matou meu... Não! Nossa, ganhei Ganhei, nossa senhora Eu achei que eu ia perder Eu achei que eu ia perder Eu achei que eu ia perder, bebê Eu também Chorou? Ah, mano, tô bem triste Bebê, número de 1 a 6 5 Obrigado Tá, você também pega o seu quinto Pokémon, bebê Meu quinto? É, pra nós fazer a segunda batalha Que é de 1 contra 1 Ainda bem que você pegou o quinto, bebê Eu te amo por causa disso Sério, bebê, te amo por causa disso, tá? O quinto? É, pega o seu quinto... Não, o quinto Pokémon que você tava usando ali já Ah, sim Deixa eu ver E coloca o resto no computador daí Ah, chora, bebê Hum, vamos ver o choro Vamos ver o choro da bebê Ah, tem que voltar à vida deles É bom isso daí, bebê? É Vamos ver Vai, vamos Olha o choro Olha o choro Olha o choro pro Raikosa Chora pro Mewtwo, vai Vem cá, joga aqui Aí, beleza Vamos ver qual que vai ganhar, né? Crunch, vai Eu acho que o Mewtwo ganha Nossa, nossa Ele vai ganhar, ele tá com o primeiro 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 Já era Ah, mano Nossa Mano, dá raiva da bebê Porque ela nem sabe o que ela fez, velho Chora pra mim, ó Ai, que raiva dela Mas a batalha principal eu ganhei Não quero saber Tá dois a um pra mim A bebê chora pra mim Sim, choro, né? Chora pra mim Nossa, eu sou muito bom, né, bebê? Meu Deus do céu, né, velho? Não, não, boa não Nossa senhora Mas, bom, galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado aí O canal da bebê tá na descrição Se inscreve lá Que é o canal muito legal Ela tá pelada aqui Eu saio, bebê, você tá pelada Ah, eu saio Sai, ô Então se inscreve lá Que é o canal muito legal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá também Que é muito importante E é isso aí Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito E é nóis Um beijo Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau